Agora vou mostrar o caminho que nos levará de volta ao hotel De volta ao hotel Tchau, tchau. 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 Legal a cigarra, né? Tchau. Olha o cheirinho. De mato, né? Barato, hein? Tchau. 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 Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Daqui a pouco chegamos no paraíso artificial Saímos de um paraíso natural Muito mais belo Obrigado Obrigado Chegamos aqui no, como eu disse lá embaixo, no paraíso artificial Que não é mau também né, que nos dá um pouco de conforto Mas eu prefiro o primeiro, o natural E aí, vamos fazer o que? Dá um mergulhão Por que não? Por que não? Vamos lá no vôleibol filho, ver se tem um vôlei Ah, vamos cara Vamos lá no vôlei Vamos lá no vôlei Vamos lá no vôlei Agora Tem que entregar, né? A gente tem que pegar uma estatua. Claro.